Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, Filho e Float Elite ou Lindy Storm? Qual desses dois tênis é melhor? Quer saber? Depois da vinheta te conta. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo todos os dias. E eu estou trazendo aqui para você dois tênis fantásticos, que é o tênis Filho e Float Elite e o tênis Lindy Gravity Storm. Dois tênis que vai te surpreender por toda a tecnologia que foi colocada nesses dois tênis aqui. Mas antes de eu começar a falar desses dois tênis, eu gostaria de pedir para você que ainda não inscrito no canal, que se inscreva no canal, aperte-se de notificações duas vezes, deixe seu like e deixe seu dislike, segue aqui a gente no nosso Instagram oficial, porque em 2024 teremos sorteio nesse Instagram. Segue a gente no nosso Twitter, seja membro do nosso canal por 4,80, você vai nos ajudar bastante a trazer mais produtos aqui. Deixa o seu comentário no final desse vídeo, falando tudo o que você está achando do nosso canal Paixão por Corrida. Quero começar falando com vocês desse tênis aqui, Lindy Gravity Storm, que foi uma surpresa aqui no meu canal. Porque é um tênis que no mercado ninguém conhecia os tênis da Lindy, é um tênis que pesa 280 gramas no número 42, um tênis que tem um cabedal Mexic Tech, que ele tem a tecnologia Ultrafon, que é uma palmilha, ele tem o composto dele de EVA, que é o Impulse, e a borracha Dex, que é simplesmente fantástica. Esse tênis já passou de 600 quilômetros, e ele já só correndo, e a borracha continua intacta. O cabedal bem respirável, que é um cabedal aí, é o Mexic Tech, muito respirável, ele é flexível na medida certa, é um tênis aí que eu recomendo até 21 quilômetros, além de falar 10, mas eu fiz treino de tudo com esse tênis aqui, e esse tênis me surpreendeu. É um tênis que o Impulse, que é a tecnologia, você vai sentir ele no início da corrente, vai sentir ele um pouquinho durinho, mas quando você começa, se aquece o seu corpo, e quando você começa a correr, o tênis te dá o retorno que você necessita para correr. É um tênis muito gostoso, é um tênis que a Lindy mandou de graça para eu treinar, para fazer um diário diariamente com ele, eu treinei com esse tênis de um mês, e caminhei com esse tênis. Cara, eu digo para você que eu não me arrependi em nada, é tanto que nesse tênis eu não doei para ninguém. Bem, eu já doei o Gravity Flux, eu já doei o Vulcan, mas esse tênis aqui eu não doei porque eu gosto desse tênis, porque ele é um tênis que eu gosto de fazer meus treinos de 21 quilômetros, gosto de fazer meus treinos de rampa, gosto de fazer meus treinos intervalados, e também eu gosto de fazer meus treinos funcional e também aeróbico com esse tênis aqui, porque ele é um tênis muito gostoso, principalmente para trabalhar. É um tênis que segura bastante a sua coluna, porque ele tem uma tecnologia muito boa, que é o Impulse, que segura tanto aqui como na ponta do seu pé. É um tênis muito bom. Lindy Gravity Stone vai te deixar impactado, porque é uma marca nova no mercado, e você vai ver que tem muitos tênis aí de marcas famosas que perde para ele. Lindy Gravity Stone vai te surpreender. Agora, meu amigo, o nosso próximo tênis é o Filleflotte Elite, o tênis do momento, o tênis que está deixando aqui o meu canal, está me deixando hypado todos os dias, porque é um tênis, meu amigo, que eu estou apaixonado por tudo que ele tem me dado, por tudo que ele tem entregado nos meus treinos, quando eu abri esse tênis, que eu vi, que eu coloquei ele no meu pé, que eu comecei a caminhar, que eu fiz o meu primeiro treino com ele, eu já elegi ele como um dos melhores tênis do canal Paixão por Corrida. Não é à toa que quando esse tênis foi lançado, esse tênis foi lançado por quase 600 reais, e hoje ele está pela metade, eu encontrei esse tênis aqui por 261 reais, que eu vou deixar aqui na descrição, tanto ele como o outro. Esse tênis, ele é uma junção da tecnologia Race com a tecnologia Flow, porque a tecnologia Race, você sabe, né? A filha tem essas duas tecnologias, que é de ponta, essa daqui é bem mais confortável, bem mais macia, só que nesse tênis, você sente um pouquinho menos confortável, mas um pouquinho um tênis já direcionado para treinos de velocidade e provas de velocidade, e também para corredores velocistas. É um tênis, meu amigo, que não vai deixar ninguém na mão. É um tênis que eu digo para vocês, vocês vão se apaixonar, vão ficar hypados, vão ficar, como se diz, abismado, quando você colocar ele no seu pé e começar a correr. Porque a filha, ela colocou nesse tênis aqui, por ele custar quase 500 reais, lógico, ela colocou uma tecnologia muito boa, e também ela colocou uma borracha, que eu digo para você que esse tênis aqui, ele passa dos 2 mil quilômetros, tranquilo. Se você treinar ele tranquilo, não vai rasgar o cabedal, o cabedal é muito forte, e eu digo para você, a borracha não vai gastar, não vai gastar, porque quando você está correndo, você sim, é o primeiro tênis que quando eu estou correndo, eu sinto a borracha, ela fica, sabe aquele, quando você passa em um piso de cerâmica, e a borracha faz aquela zoada, cara, eu posso estar correndo onde o que for, eu sinto o barulho da borracha, e eu percebo, eu falo assim, nossa, vai chegar em casa, vai estar toda desgastada a borracha, cara, nem parece. Já passou dos mais de 200 quilômetros, esse tênis aqui, já corri, cara, todo tipo de treino, já fiz todo tipo de prova, cara, já fiz todo tipo de treino, em todo tipo de terreno, cara, esse tênis me surpreendeu de uma maneira que eu já elegi ele, já elegi um tênis para um tênis coringa, para todo tipo de prova, 5, 10, 15, meia maratona, longão de 32 e uma maratona. Tranquilo! O Filler Float Elite é tudo isso e muito mais. Você vai ficar surpreso, encantado, você vai ficar maravilhado quando você colocar esse tênis no seu pé para correr, porque é um tênis, meu amigo, é um tênis voltadíssimo para corredor e velocista, porque ele tem tudo, ele pesa 258 gramas. Não se preocupe com o peso, porque o Carre 5 ele pesa dos 197, 190, 180 gramas, muito leve, mas é para corredores profissionais. Como você é um corredor como eu, que a gente não vivemos de corrida, mas queremos um tênis para performance, o Filler Float Elite é ideal. É um tênis para quem está acima do peso, para quem está no peso ideal e é um tênis para quem está procurando para performance. Filler Float Elite. Agora você decide. Eu amo os dois tênis, o Lind Gravit Stone e o Filler Float Elite. Dos dois, meu amigo, eu fico com o Filler Float Elite. Mas não subestimo o Lind Gravit Stone, porque são dois tênis que eu me apaixonei. E eu deixo para vocês aí. Vou deixar na descrição o link, vou deixar na descrição tudo sobre eles e também o link para você comprar esses dois tênis. Esse daqui você vai comprar ele por menos de R$200,00. E esse aqui você vai comprar ele por R$261,00, que eu vou deixar aqui. Mas ele custa, custava. Você vai ver em vários sites ele R$360,00, R$350,00. Mas eu vou botar um site aqui embaixo de R$261,00. Se você gostou, deixa o seu like ou deixa o seu like. E agora embaixo aqui, deixa o seu comentário falando tudo sobre esses tênis aqui. Um abraço e até o nosso próximo review. Um abraço e até o nosso próximo review.